Olá, sou Alexandre Silvério, CIO da Zquest. Estou aqui mais uma vez para falar para vocês a respeito do cenário tanto de investimentos quanto macro e microeconômico e o resultado dos nossos fundos no mês de junho de 2019. Iniciando pelo cenário macro e começando pelo cenário internacional, o mês de junho foi marcado por uma continuidade do cenário de desaceleração global, principalmente na parte manufatureira, mas tivemos novidades acho que importantes do ponto de vista tanto da política monetária, ou seja, uma clareza maior por parte do Banco Central americano e de alguns outros bancos centrais espalhados pelo mundo, de que a política monetária, ou seja, de que a taxa de juros deve ser afrouxada ao longo dos próximos meses. O Banco Central americano indicou pela primeira vez uma reversão do que ele vinha pregando até meados do primeiro trimestre desse ano e, na nossa percepção, deixou muito claro que o próximo passo da política monetária, ainda durante o ano de 2019, deverá ser de uma gradual redução de juros nos Estados Unidos. O pano de fundo dessa desaceleração global, sem dúvida, vem acompanhado da questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Apesar de ser um assunto bem complexo e que envolve questões geopolíticas, acreditamos que ao longo do último mês, durante a reunião do G20, houve algum avanço nas conversas, ainda sem uma indicação muito clara se haverá um acordo ao longo dos próximos meses. De qualquer forma, acreditamos que o cenário possível e mais provável é de que essa desaceleração não se transforme em uma recessão global e, nesse sentido, o cenário macro global não deve atrapalhar o cenário extremamente positivo que nós temos para o Brasil. Especificamente sobre o cenário da economia brasileira, fazendo um pouco a retrospectiva desse primeiro semestre deste ano, a gente, em junho, continuou observando a principal característica do que foi esse ano até agora, que é uma contínua revisão de crescimento do PIB. Nosso PIB aqui na Zquest já foi revisado para 0,8% em 2019 e a gente acredita que a principal razão para essa diminuição dessa expectativa, sem dúvida, foi a incerteza em relação à votação da reforma da Previdência, aliado a esse cenário global que eu acabei de descrever. Nesse início do mês de julho, nós tivemos a votação em primeiro turno na Câmara do primeiro turno da reforma da Previdência. Um resultado surpreendentemente mais forte do que o esperado, tanto do ponto de vista do número de votos favoráveis, bem como também da própria poupança estimada inicialmente após a votação de todos os destaques. Nós acreditamos que isso é um marco extremamente importante e que deve trazer, ao longo dos próximos meses, de volta a confiança, tanto a confiança do investidor, do empresariado, mas principalmente também, ao longo do tempo, a confiança do próprio consumidor. E nesse ambiente um pouco mais de menor incerteza, a gente acredita que os primeiros sinais de uma recuperação econômica podem começar a aparecer entre o terceiro e o quarto trimestre deste ano. Fator fundamental para que, tanto na parte macro quanto na parte micro, a gente continue a ver uma melhora dos ativos brasileiros. E essa é a nossa expectativa aqui na ZQuest, tanto da recuperação econômica, bem como de uma apreciação dos ativos brasileiros ao longo dos próximos meses. Falando especificamente das estratégias dos nossos fundos, diante desse cenário, nós estamos com posições claramente mais otimistas dos nossos fundos. começando pelos nossos fundos de renda variável, as ações cíclicas domésticas, ou seja, aquelas ações que têm uma maior elasticidade a essa recuperação econômica, são as principais fontes de alocação dos nossos principais fundos. Em relação aos resultados dos fundos de renda variável no mês de junho, gostaria de destacar o excelente resultado dos nossos fundos long-short. O Equity Head terminou o mês com mais de 220% do CDI acumulado e o Total Return, 365% do CDI no mês, fazendo com que, com esse início do mês de julho também bastante favorável para essas duas carteiras, a gente voltasse para o CDI no ano. Em relação aos nossos fundos macro, continuamos com posições aplicadas em juros como a principal aposta dos fundos macro ao longo do mês de junho, o que foi extremamente benéfico para as carteiras. O nosso fundo Azequest Multi acabou rendendo mais de 450% do CDI no mês de junho, já com 137% do CDI no ano. E o nosso Azequest Multi Max rendeu mais de 840% do CDI no mês de junho, com quase 190% do CDI acumulado no ano. Nossos fundos da área de crédito continuaram se beneficiando do fechamento de taxas, tanto das taxas de crédito, do risco de crédito privado, bem como também de algumas operações de renda fixa. O nosso Azequest LUT fechou o primeiro semestre do ano com 103% do CDI e o nosso Azequest Alto com uma rentabilidade de 117% do CDI acumulado. E, finalmente, nossas estratégias de arbitragem também performaram muito bem, tanto no mês quanto nesse início de ano. O Azequest Legano Vol está com 108,5% acumulado do CDI até o mês de junho. Para esse mês é isso. Gostaria de mais uma vez agradecer e aguardo vocês no novo vídeo nos próximos meses. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto